Fala galera aqui do canal, beleza? Pipi e Magia aqui novamente E no vídeo de hoje eu tô trazendo aí o unboxing pra vocês Do baralho Aviator, aqui são seis, tá? Eu tinha o Aviator, não sei o que aconteceu com ele, perdi Então eu resolvi comprar mais pra testar mesmo Eu ia colocar o link pra vocês aí na descrição, mas não recomendo comprar Eu comprei no Mercado Livre e demorou um mês pra chegar Atrasou uma vez, atrasou duas vezes Mas então vamos lá, vamos abrir aqui E aqui Três azuis E três vermelhos Certo? Então eu vou abrir aqui Um de cada pra mostrar pra vocês Então vamos lá Bom, vamos começar aqui com o azul Esse bagulhinho aqui já fodeu o selo, né? Mas enfim O que nós vamos fazer, né? Abrir aqui Abrir aqui desse ladinho Vai funcionar como uma review Só que é um baralho bem simples, tá? Não tem muito Muito erro Aqui duas cartas promocionais, certo? Joker 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 de garantia Arte espadas Aviator E as outras cartas são bem comuns Né? É... Design do bicycle É... O finish dele não é air cushion Tá? Ele é smooth finish As cartas são lisas, tá vendo? Eu vou pegar uma Bicycle pra vocês verem Ela tem, né? Esse air cushion Que são esses vários quadradinhos aqui Ó, tá vendo? Já nessa aqui não tem Ela é um... Ela é uma carta bem lisa Só que ela deslisa bastante também É muito boa pra fazer Mágica Pra fazer leques Springs E tal E eu recomendo bastante Pra treinar E é um baralho Muito bom aí É pra você que tá começando também Então é isso aí Vamos colocar aqui Deixar aqui de lado E vamos pro Vermelho Nunca tive um Aviator vermelho, tá? Então Vamos ver Como é que é, né? Imagino que deva ser vermelho, né? Óbvio Vou abrir aqui Carta promocional Ó, vermelho É bem bonito o vermelho também É... Gostei bastante Dribble E é isso, cara É um baralho simples Não tem muito o que falar É um baralho assim Se você quiser jogar Se você quiser fazer mágica Card Street Ele é muito bom pra tudo E é isso É... E também eu queria agradecer vocês Chegamos aos 5 mil inscritos Nunca esperei que eu ia chegar A 5 mil inscritos Se você gostou Clica aí no gostei Se inscreva aí no canal Compartilha com seus amigos E é nóis Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!